A madeira talhada é o começo de uma obra cheia de cor e vida. A técnica da estilografura acompanha esse artista desde sempre, mas foi recentemente que ele conseguiu realizar um sonho antigo. Esta é a exposição Divas, que faz uma homenagem a grandes nomes femininos da arte e da cultura nacional e internacional. Alcione, Rita Lee, Elza Soares. Todas ganharam espaço na Mostra, na Fundação da Memória Republicana Brasileira. Em primeiro lugar, é uma homenagem a todas as mulheres. Então eu aproveitei a coleção das Divas para realizar esse trabalho nesse período da mulher. Eu uso a técnica da estilografura, que é uma arte milenar. Então, através dessa técnica, eu expressei os rostos de cada diva escolhida. Então, foi um trabalho mais difícil da minha carreira, porque eu nunca trabalhei com rosto, sem trabalhar com a cultura popular, figurativo. E foi um grande desafio para mim, que eu recebi fazer essa coleção, exatamente para homenagear as mulheres nessa data. A exposição inaugura a Galeria de Arte Dila, um novo espaço de fomento à arte e à cultura no Convento das Mercês, e faz referência ao Mês das Mulheres. Eu tive esse desafio para fazer isso, e foi muito exercício, um exercício muito, muito descansativo, mas muito prazeroso, porque é diferente de você usar o pincel, o lápis, que você expressar um rosto, né? Você faz um sorriso, um olhar, é bem fácil. Entrar na madeira foi muito mais difícil, mas a gente conseguiu chegar a um bom nível e estar presenteando todas as mulheres do mundo com essa obra, que foi dedicada de coração. Para os interessados em visitar o espaço, a mostra fica aberta de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às três e meia da tarde, aos sábados, de nove da manhã às cinco da tarde, e também aos domingos, de nove da manhã às uma da tarde. Vale a pena conferir.